Música Seja bem-vindo de volta, sou o Oculista Nélia da Gião E agora eu vou retomar os signos, tá bom? Esse é de escorpião Música Agora vamos além Música Música Agora eu vou virar minha xícara para escorpião Música Vou deixar minha xícara só secar um pouquinho já que eu volto Agora a gente vai para a interpretação Olha que bonito que saiu a xícara para escorpião, tá? Vou virar minha xícara Olha, tem pessoas que vai sair muito feliz do lado amoroso Tá marcando, quem tá sozinho tá marcando um grande amor no caminho, tá bom? Aqui embaixo parece até um dinossaurinho aqui, ó E outro bichinho aqui embaixo O que significa? Tomar cuidado, tá bom? Com o lado negativo, tomar cuidado com raiva, explosões, tá bom? Virando a minha xícara Virando a minha xícara Olha, tem pessoas de casamento marcado, tá? Tem um vestido bem grande aqui e o véu, tá? Tem mulheres que já estão em casamento marcado aí Que vai casar Virando a minha xícara Se eu demorar um pouquinho, gente, que eu tô procurando sinais, tá bom? Olha, aqui tem dois animais, tá? Aqui tem um touro e aqui tem uma galinha O de um pintinho Tá falando o quê? Tomar cuidado, você não conta os seus projetos, tá bom? Sempre se manter fiel aqui no touro Sempre guardar a reserva, tá bom? Aqui em cima, ó Tem um avião aqui em cima Tá marcando viagem pra você no escorpião Agora eu vou virar ela ao contrário Olha que lâmpada Saindo do vestido da noiva Tem uma lâmpada muito grande Olha, escorpião Tá falando que você é uma pessoa muito criativa, tá? Você tem tudo pra crescer O que tá falando aqui, tá bom? Em volta Todos esses signos aqui Símbolos aqui Representam o quê? Um sol bem grande Então a pessoa Tá pra expandir na vida Para o signo escorpião Tá bom? É o que saiu pra vocês Agora eu vou tirar a mensagem final Tá bom? Da borra do café Através das cartas ciganas O podão O que o podão nos fala aqui, ó O podão tá falando que a pessoa Vai ter que transformar o caminho, tá? De uma coisa que não tá legal Então marca transformações No caminho da pessoa O que não servir, escorpião Não corta do seu caminho, tá? É o que a carta cigana aqui Tá nos falando Espero que todos tenham gostado Um forte abraço Até a próxima